Atenção redobrada neste consultório em Goiânia. O paciente de hoje é o cachorrinho Loki. Ele faz parte da família da Iannan há mais de dois anos, mas ficou doente e veio para uma consulta no Hospital Veterinário da UFG. Para ele ser um cachorro branco, é uma dermatite atópica. E desde aí, quando a gente descobriu essa dermatite, a gente vem tratando. E eu tive uns graços muito grandes. Pode colocar aí uns 5 mil, 4 mil reais. Neste primeiro contato, o médico veterinário conversa com o tutor, analisa o bichão e, se for necessário, pede exames. A boa notícia é que alguns especialistas da Escola de Veterinária e Isotecnia da UFG têm feito exames laboratoriais gratuitos, a partir das amostras que saem daqui do consultório. O transporte acontece em uma caixa de isopor. Amostras de suspeita de fungos, mas também de micoses, são levadas até a sede do Fungilab. A equipe do laboratório tem 14 pessoas capacitadas para analisar casos de animais de todos os tamanhos. A maioria dessas pessoas são alunos da graduação de medicina veterinária, temos alunos de pós-graduação e temos estagiários de outras universidades que também trabalham conosco. O trabalho começa em uma cabine de segurança. É nela que os materiais são esterilizados pela luz UV. A cabine também serve para reforçar a proteção de quem está no laboratório. Antes da análise, a embalagem da amostra também é descontaminada com álcool. E a cabine é preparada com luz fria, para que a doença continue intacta na lâmina durante o manejo. Tudo é feito com muito cuidado e critério. Em alguns casos, para facilitar o processo de diagnóstico, corantes são aplicados nas lâminas. O resultado de todo esse trabalho fica pronto, em média, em uma semana. E a conclusão dos analistas é enviada para o e-mail do tutor ou então para hospitais, organizações não governamentais, clínicas veterinárias ou centros de zoonoses parceiros do Fungilab. Para que o Fungilab cresça e possa atender maiores demandas, precisamos ter essas conversas, estabelecermos essas parcerias, mostrar o que a universidade tem de ferramentas para ajudar a sociedade. A Aparecida de Goiânia é uma das cidades parceiras do Fungilab. Os resultados do laboratório têm ajudado a equipe do Centro de Zoonoses a controlar a volta de casos de esporotricose em gatos. A doença é causada por um fungo. E os principais sintomas são lesões na pele e queda de pelo. Estamos com oito casos aqui em Aparecida sendo acompanhados. Esses animais estão sendo tratados. Alguns outros casos também apareceram, mas infelizmente foi muito tarde e os animais vieram a óbito. Não era comum fazer essa vigilância dessa doença, principalmente no nosso município, porque ela não estava presente. E quando ela apareceu, o pessoal do Fungilab procurou a gente para poder fazer essa parceria. Toda a equipe do Zoonoses passou por uma capacitação com especialistas da UFG, já que a equipe faz o primeiro atendimento, a coleta de amostras e a orientação de dutores. Mas a parceria proporciona para a gente isso de uma forma positiva, principalmente pela rapidez de poder diagnosticar o problema, intervir de forma mais rápida e saber até onde a gente pode atuar. Desde 2021, os diagnósticos do Fungilab têm ajudado médicos veterinários e dutores de todo o estado de Goiás. Esse belo trabalho também pode influenciar em medidas para controle de doenças ou então para uma boa recuperação do seu animal de estimação. Só de estar ajudando os exames, que vai ser os exames que vai estar fazendo, que alguns vão ser pagos e outros não, vai ajudar bastante, muito. Vai ter menos gasto.